Agora nós vamos fazer aquela outra viagem, sim, de Aparece do Taboado, agora nós vamos até Campo Grande. Ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, o repórter Gerson Vassou. E seu Gerson, hein? Cantou o número? Que bicho que deu aí, meu amigo? Muito bom dia. Bom dia pra vocês, pra todos aí de Três Lagoas. Pois é, um crime que teve grande repercussão, um crime que já tem grande repercussão há muito tempo aqui em Campo Grande, que é o crime do Jogo do Bicho, e dessa vez teve uma operação, então, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Gaeto. É uma operação deflagrada na manhã de ontem, então, e que investiga uma organização criminosa e também a disputa pelo Jogo do Bicho aqui em Campo Grande. E por que esse assunto teve, então, também repercussão aqui na Assembleia Legislativa? Porque entre os alvos está o deputado estadual Neno Razuki, do PL, tá bom? Bom, cerca de dez mandados de prisão foram expedidos, dos quais sete foram cumpridos e treze de busca e apreensão, tá? Nas cidades de Ponta Porã e também aqui em Campo Grande, tá? O parlamentar Neno Razuki, ontem nós conversamos com ele aqui na Assembleia, ainda durante a manhã, enquanto a operação estava em andamento, ele confirmou, então, que a residência dele foi alvo da operação. Ele acordou ontem, terça-feira, então, com os policiais do Gaeto em sua residência, onde fizeram ali diversas vistorias com mandados de busca e apreensão, tá? Nas palavras do deputado agora, infelizmente, houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, o qual me causou muita estranheza e tenho certeza que não tenho envolvimento em nenhuma atividade e acordei com essa surpresa infeliz. O deputado ainda reiterou que confia na justiça e que tem certeza de sua inocência e que na residência não foi encontrado nada de ilícito ontem durante a manhã. Bom, ele informou pra gente ainda durante a entrevista que foram apreendidos dois aparelhos celulares dele, um tablet que seria do filho dele, ele ainda disse que mostrou aos policiais que só tinha ali alguns jogos, mas mesmo assim eles também apreenderam e também a pistola do deputado ao qual ele tem porte e toda a certificação correta para a porte dessa arma, mas também foi apreendida ontem, tá? A prisão do parlamentar, a prisão do deputado Neno também teria sido solicitada, mas a justiça negou o pedido. Entre uma operação e outra, então, o Ministério Público identificou o aluguel de veículos, inclusive em nome do deputado Neno Razuck, que teriam sido utilizados em alguns assaltos aqui na capital. Entre os presos na operação está o major reformado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e assessor do parlamentar Neno Razuck, Gilberto Luiz dos Santos, tá? Há pouco mais de um mês, o Gilberto, ele estava em uma casa em que 700 máquinas usadas para apostas no jogo do bicho foram apreendidas pela Polícia Civil. Então, ele, além de major reformado da Polícia Militar, também era assessor do deputado Neno Razuck. Bom, hoje eu conversei com o Neno Razuck durante essa manhã também, ele disse que ainda está aguardando que a investigação continue em andamento para ele saber, então, quais assessores ele vai exonerar. Então, ele ainda está aguardando a apuração de mais informações, mas ele reiterou a sua inocência, disse que está com a consciência tranquila e que não tem nada a ver com essa questão do jogo do bicho. Mas, fato é que a operação, que ele estava entre os alvos da operação e ela continua em andamento aqui em Campo Grande ainda, Israel. Realmente, o jogo do bicho é um crime que acontece há muito tempo aqui na capital e que, realmente, quanto mais se investiga, mais se descobre. Então, a gente continua acompanhando aí essas diligências dos policiais aqui na capital. Tá certo, é um problema, o jogo do bicho não é só aí na capital, é cultural, inclusive, por aqui em Três Lagoas. Ô, Gerson, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho na ensolarada Campo Grande e amanhã a gente se vê por aqui, tá bom? Fechou, valeu, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã.